Conselho da fé, não se apegue às situações ruins, aos problemas, porque tudo na vida é passageiro e todo mundo coopera para o bem daquele que ama a Deus e tem um propósito com Deus. Seja o que for, vai passar. Seja o que for, é para a glória de Deus. Seja o que for, é para glorificar a Deus com um grande testemunho. Vai ser tão lindo.